Uma professora Agora todo mundo calado! Eu falo uma vez, duas vezes, mil vezes, vocês não me ouvem! Não, eu tô cansada. São mais de 20 anos dentro de uma sala de aula, Selma. Chega, eu já fiz a minha parte. Um aluno Vem, vambora, vou te levar na sua casa. Uma mulher sem filhos, um menino sem os pais. Sua casa é pra cá? É. Tive esse menino daqui, dona. Só tô esperando essa confusão acabar pra levar ele na casa dele. Pois é, a confusão foi na casa dele. Mataram o pai e a mãe, mais de 10 tiros enganando. Leve-o embora, o menino tá jurando, vai. Fugindo para sobreviver numa cidade sem rei. Nós estamos procurando um aparelho em Gómez, cheio de imagens de policiais vendendo armas para os traficantes. Se o menino aparecer ou der alguma notícia, a gente conta com a colaboração de vocês. Os pais dele foram assassinados e quem fez isso pode ter guardado algumas balas pro resto da família. Conheço bem a polícia. Meu ex-marido é policial. Paulo. O meu moleque. Pareceu? Ele não é o Boisés. Eu tenho muitos amigos na polícia, eu não sei tudo sobre eles. Nem todo mundo é bandido, só não consegue sair do esquema. Verônica. Oi. Você pode ser minha mãe? Acho que agora eu sou um pouco, né? Vem aí, Verônica. Verônica, você não sabe usar isso? Aprendi. Do mesmo diretor de A Grande Família. Com Andréa Beltrão, Marco Rica e grande elenco. Em breve nos cinemas. Amei.